TV Informativo, aqui o Vale se vê Olá amigos, estamos com o programa em pauta aqui pela TV Informativo Hoje recebendo o Frei Isaías Borghetti Frei Isaías, prazer em recebê-lo no programa em pauta O senhor que tem muita história para nos contar com certeza História da vida religiosa, história também do jornalismo aqui no Rio Grande do Sul Prazer em recebê-lo então aqui na TV Informativo Da mesma forma, tenho também o prazer de aqui estar Porque afinal, minha vida, quase 80 anos, né? Minha vida está muito parte dela, boa parte dela Centralizada, com foco na comunicação Inclusive televisão, rádio, jornal e outros meios de comunicação Então estar junto aqui neste momento Dirigir-me à comunidade lajadense e a outras comunidades No sentido de partilhar um pouco da minha alegria também Dos 50 anos de ordenação sacerdotal Frei Isaías, voltando no tempo então O senhor nasceu em Bela Vista do Fão, né? Ali na época, pertencente a lajado Hoje pertence ao município de Marcos de Souza E eu gostaria então, e com certeza os telespectadores também De ouvir um pouco da sua história Que inclusive já foi retratada, também divulgada Pelo jornal informativo do Vale Enfim, um pouco da sua história de infância E depois a ida para o seminário O que o senhor pode relatar para nós? Na verdade, como tu disseste, Alício Eu nasci no Lajeado do Meio É no distrito de Bela Vista do Fão Nasci em 14 de agosto de 1936 Meus pais casaram em Nova Brécia E no mesmo dia do casamento Um ano antes, em 1935 Se mudaram para esta localidade Bem um pouco adiante da Bela Vista do Fão Lá constituíram a família O pai que era carpinteiro, marceneiro Seu Leopoldino Gomesindo Borghetti Casou e construiu uma casa Que ele era carpinteiro, marceneiro Depois tiveram oito filhos E o pai e os pais lá ficaram Até o fim de sua vida E hoje estão sepultados no cemitério de Bela Vista Oito filhos, dos quais eu sou o mais velho E tive a graça de ir para o seminário Dos Freios Capuchinhos em Veranópolis E hoje estou em Caxias do Sul Freio Borghetti, tem uma frase que marcou muito Quando o senhor saiu de casa O senhor recebeu um conselho da sua mãe Inclusive está na reportagem do Jornal Informativo do Vale O que ela lhe falou quando o senhor saiu para ir para o seminário Bem, a minha mãe, Dona Assunta Macanhã Macanhã é uma família tradicional Aqui de Nova Brécia E a minha mãe tinha um irmão dela Que era Frei Capuchinho Frei Fortunato Macanhã E ela era muito religiosa, minha mãe Porém quase analfabeta, né, Alice? Naqueles tempos a escola não era fácil Mas ela tinha ao mesmo tempo Uma noção do que era a vida religiosa Do que era ser padre naquele tempo Até se dizia que a maior honra de uma família Naqueles tempos se dizia, né Era ter um filho e um padre, né E surgiu essa ideia da vocação De ir para o seminário Eu era o mais velho da família Já ajudava o pai também na roça Puxar a enxada e tal Mas era a vocação, né E o pai me conduziu para o seminário Fui para Veranópolis E aí quando eu saí de casa Cinco horas da manhã Para ir até a Bela Vista do Fão Para apanhar o ônibus que viria até Lajeado A minha mãe disse o seguinte Varda Fiole de Starge Essa foi a frase que a minha mãe me disse Cuidado meu filho, né Atenção Te comporte para perseverar Isso ficou guardado também na minha cabeça Era 1955 E para nós, enfim, da igreja católica 1950 Era assim chamado O ano santo Isso, de certo, no espírito dela Também teve uma certa influência E, enfim Eu fui para o seminário E aqui estou Hoje 50 anos depois Pois é Fez aí E essa trajetória sua A partir de Veranópolis, então O que podemos relatar assim Por onde o senhor passou Com as funções que o senhor exerceu Enfim Até chegar agora aos 50 anos Bom, eu segui a carreira normal De todo seminarista Capuchinho E cheguei em Veranópolis No dia 20, 21 de janeiro de 1950 De Veranópolis Na verdade O meu destino Era um pouco antes que Veranópolis Era Vila Flores Vila Flores Vila Flores Que era onde o seminarista Iniciava a sua caminhada formativa Imagine Alício Eram 200 seminaristas E eu lá estava Lá estava no meio desses 200 seminaristas De lá eu fui para Veranópolis De Veranópolis fui para IP De IP eu fui para Flores da Cunha Onde eu permaneci um ano Fazendo noviciado Vida religiosa Depois fui a Amaral Completar os estudos Fundamentais daquele tempo Chamavam clássico, científico Sei lá Fui para Ijuí Onde eu me formei em filosofia Com grau de bacharel De Ijuí Eu fui para Porto Alegre Onde eu estudei 4 anos de teologia Curso superior também Daí eu comecei a trabalhar No campo das comunicações E é um trabalho que encanta Apaixona O rádio Comecei no rádio Na Difusora Porto Alegrense Onde apresentei um programa Um Novo Dia Começa para Ti Alício, acredite Ontem mesmo Ontem foi para nós Na festa de Lourdes Uma pessoa me disse assim Ainda me lembro De quando o senhor fazia um programa Na Rádio Difusora Alício, são 50 anos 50 anos Veja o que é o valor Da comunicação Bom, daí eu fui para a PUC Como estudante primeiro Onde eu me formei Com grau de bacharel Em jornalismo Jornalismo da FAMECOS PUC Depois eu fui Eu fiz especialização Também na PUC Fui professor durante 22 anos Na FAMECOS PUC IUCS de Caxias Onde ajudei a implantar O curso de jornalismo E daí em diante Eu segui a minha vida Trabalhando no campo da comunicação Deixamos a Difusora Porto Alegrense Por decisão dos superiores E investimos Nas emissoras de rádio do interior Onde hoje nós temos duas redes Umas de AM AM ainda por enquanto E uma de FM É a rede mais nova É a rede mais nova Rede mais nova De rádio E a rede sul de rádio De AM Que vai durar pouco tempo ainda Porque vai passar tudo Para a FM Exatamente E assim eu estou Há 50 anos Também fazendo comunicação Pois é E falando em comunicação A gente que teve o prazer Também de lhe acompanhar Quando criança Na Missa do 10 Pela TV Difusora E várias pessoas Quer dizer Grande parte do Rio Grande do Sul Acompanhava no domingo de manhã Era um programa obrigatório A Missa do 10 Com também participação Do Frei Zaias Mas um fato marcante Foi o 19 de fevereiro De 1972 Quando aconteceu A primeira transmissão De TV Acores do Brasil Diretamente da Festa da Uva Em Caxias do Sul E naquele momento Só era um dos diretores Da TV Difusora Então eu gostaria Que o senhor contasse para nós Como foi esse momento Que ficou na história Do nosso país A primeira transmissão De TV Acores do Brasil E o senhor estava lá Na verdade, Alício A história é a seguinte O governo tinha aprovado O início da implantação Do sistema de cores Da televisão brasileira Isso não tem a data exata Mas deveria iniciar Em 31 de março De 1972 Essas eram as datas oficiais Bem, antes disso Já estavam sendo feitos testes Inclusive na TV Difusora Da qual eu era Diretor administrativo Feitos testes Inclusive em um deles O presidente da república Esteve acompanhando Houve uma Copa do Mundo Porque não me perguntam De futebol Porque foi feito o teste Exato Da Copa do Mundo Então Num encontro Em São Paulo Onde estava presente O Cirilo Mattiello Que foi um Digamos assim Um batalhador Para a televisão Da qualidade E tudo O ministro O ministro Que era caxiense Perguntou Aos empresários brasileiros Quem vai fazer A experiência Da televisão colorida Ninguém Se pronunciou Pelo contrário Teve Um cidadão Representando Um grupo Que disse assim Não Por enquanto O melhor da televisão Ainda será em preto e branco E o Mattiello O Cirilo Mattiello Levantou e disse Eu faço a experiência Mas não tinha sequer Uma câmera Então encaminharam Toda a documentação Todo o equipamento Foi montada Uma unidade móvel Em cima de um ônibus velho Da TV Rio Que fazia parte do grupo E em 19 de fevereiro De 1972 Foi feita Esta experiência pioneira De uma transmissão externa De televisão a cores Diretamente de Caxias do Sul Graças Claro Naquele tempo Da chamada Embratel Exato Que não era Embratel de hoje Mas era uma estatal Que se propunha A ser Pontos de ligação Eletrônica No Brasil inteiro Graças a Embratel Que tinha tecnologia E possuía o domínio Desses canais Se conseguiu A fazer Uma excelente experiência Embora Uma manchete Também De jornal Daquele tempo Dizia assim Um reduzido Número de aparelhos Mas não era esse o objetivo Todo mundo sabia Que havia meia dúzia De televisores No Brasil Coloridos Porque ainda Os grandes grupos Pretendiam Continuar Com o preto e branco E a experiência Foi excelente Foi uma vitória De tal forma Que está Nas páginas Da história De rádio E televisão No Brasil O teste Feito Diretamente De Caxias do Sul Pela TV Difusora Em 19 de fevereiro De 1972 Portanto Há 44 anos Passados Exato Freis Aias Sua atuação No rádio Na TV Mas também No jornal No Correio Rio Grandense E o Correio Rio Grandense Ainda hoje Em qualquer rincão Aqui do estado E eu acredito Também fora do estado As pessoas Recebem o Correio Rio Grandense Como O jornal E hoje nós estamos vivendo Uma época Em que Algumas pessoas Ou alguns profetas Digamos assim Algumas profecias Dizem que Já falavam mais tempo Que o jornal poderia O jornal impresso Poderia acabar Mas o Correio Rio Grandense É um dos jornais Que se mantém Ao longo da história Gostaria também Que o senhor nos contasse Um pouco Da sua trajetória No Correio Rio Grandense Pois o Correio Rio Grandense Tem uma Digamos assim Tem uma história Bonita De 107 anos 107 anos 107 anos É uma história Bonita De uma época Talvez Como tocaste Num aspecto Do futuro Da imprensa Escrita Parece Não ser muito Digamos assim Positiva Em todo caso Correio Rio Grandense Teve uma história Ligada Aos capuchinhos Franceses Que vieram No Rio Grande do Sul Em 1896 E que Eram missionários Então O que eles faziam Iam pregar As missões Nas comunidades E depois Voltariam A estas comunidades Através do jornal Levando a informação Levando notícia Levando a agricultura Um pouco De tudo Esse jornal Teve uma História Brilhante Ao longo Destes 107 anos Eu fui Editor Durante uns Quantos anos Fui Gerente Comercial Também uns Quantos anos E ultimamente Eu me desliguei Porque eu passei A atuar Em outra área Também E o Correio Rio Grandense Segue sua história Ele é um jornal Ele é semanal É semanal Mas posso até dizer Que o futuro dele É Por enquanto É um pouco instável É instável Mas Ou Impresso Em papel Como vem sendo Hoje E ao mesmo Tempo Editado Eletronicamente Ele vai Continuar De um jeito Ou de outro Para se comunicar Com esse público Que eu acompanho Há tantos anos Exato Pois aí Voltando um pouco Agora A questão Da religião O senhor Com 50 anos De sacerdócio Com certeza O senhor Acompanhou Todo esse processo De mudanças E a gente Também testemunha Que há muito tempo Há alguns anos Atrás As igrejas Estavam Digamos assim Lotadas As pessoas Tinham o costume Principalmente no interior Domingo de manhã Era sagrado Não se fazia nada Se ia à missa Hoje Até em função De outros afazeres As pessoas Parece que não tem Muito aquele compromisso Não são tantas No domingo de manhã De procurar aquele encontro Na igreja Enfim Rezar Conversar Falar sobre a comunidade Aquele encontro Dominical Principalmente Então Uma vez por semana Como é que o senhor vê A questão da religião Hoje até do povo brasileiro O povo está com pouca fé Mais fé Enfim Essas mudanças Realmente São mudanças Que Que não tem volta O caminho é esse Ou as pessoas Ainda Têm na fé Ou na própria igreja No próprio contato Com o padre Ou com o freio Uma espécie De uma procura De algo De melhorar a vida Nesse mundo Tão conturbado Na verdade Na verdade O público Hoje Vê diante de si Digamos Um Um mundo Um pouco Diferente Do que foi Alguns anos passados Uma vez Era sagrada Ou A pessoa Era religiosa E cumpria Seus deveres Ou então Não era Porque a liberdade De religião Sempre foi uma característica Da história Da fé No mundo A questão Dos últimos anos Dos últimos anos Ela é complexa Em função Do uso Do uso Assim Digamos Um pouco Indiscriminado Que algumas religiões Fazem Dos meios De comunicação Sobretudo Televisão Pouco séria Pouco assim Com alguns Problemas E que deixam A pessoa Um pouco perdida Também Então ainda A religião Ainda Se pratica Se vive Tenho tido Momentos Bonitos De fé Nas igrejas Nas comunidades E Por outro lado Também A gente vê Um esvaziamento Não só aqui Mas também Na Europa O esvaziamento Das igrejas Por que as pessoas Parece que Encontram Diante Sei lá De que Também Encontram A sua Explicação Da razão De viver Exato Freis Aias Estamos aí Já Quase na véspera Da Da sua Do evento Então em comemoração Aos 50 anos De sacerdócio Que vai ocorrer Na Bela Vista do Fão Distrito de Marcos de Souza No próximo domingo Juntamente com a festa Da Da padroeira da comunidade Nossa Senhora De Lourdes O senhor nesse momento Também Vai ser agraciado No domingo Através da Câmara De Vereadores Marcos de Souza Com o título De cidadão Emérito Do município De Marcos de Souza Em função De que O senhor nasceu Na época em que Mertencia Lajeado Bela Vista do Fão E Acabou Saindo para fora Saindo para outros locais Mas Sempre com orgulho De ter nascido Naquela terra E principalmente Levando o nome Hoje então Do município De Marcos de Souza Para outros lugares Então gostaria Que o senhor falasse Um pouco Do que vai acontecer Lá em Fão Enfim Da missa Desse momento especial Do título E o que isso Significa para o senhor Bom Em primeiro lugar Alício Para mim foi uma surpresa Eu jamais teria imaginado Que Por sugestão Do amigo A Câmara Municipal De Marcos de Souza Iria me conferir Um título De cidadão emérito De Marcos de Souza Foi uma surpresa Recebi até Sem saber o que dizer E o que Perguntar E a quem me dirigir Mas depois Em seguida Recebi também A informação Do amigo De que Realmente Eu iria receber Esse título Porque seria merecido A minha parte A minha parte Eu agradeço Porque aos poucos Também fui me dando Conta De que isso Seria Quem sabe Um benefício A quem Nascido ali Um pouco adiante Da Bela Vista Do Fão Estaria levando O nome de De Bela Vista Do Fão Perguntando Mas o que é tudo isso Por que tudo isso Então Fico agradecido Ao mesmo tempo Reconheço Que se eu puder Fazer alguma coisa Eu farei Representando Este município Do Vale Do Taquari Onde eu for Porque o pessoal Pergunta Onde é que o senhor Nasceu Sou natural Da Bela Vista Do Fão É o Fão É isso Então Domingo próximo Dia 14 de fevereiro 10 horas Estaremos celebrando A missa Na Bela Vista Do Fão Na Igreja Matriz Na Igreja Matriz Depois teremos A sessão Da Câmara Municipal No Ginásio De Esportes O almoço De confraternização E depois De tarde Os festejos Populares Que o pessoal Promove sempre Com certeza Vão estar lá também Seus familiares E também Freis Também padres Aqui da região Também estarão lá Nós temos Os convidados Que a família Convidou Estarem próximos Com a gente A festa É aberta Ao público É aberta Ao público Adquirem o ingresso Lá com os festeiros Porque a festa É da paróquia Nós estamos entrando Com um grupo Da família Freis convidados Padres E o resto Está aberto Para quem quiser Participar Da festa Que é tradicional Na Bela Vista Do Fão Muito bem Freis aí As Borghetti Nós temos que Lhe agradecer Por ter O sorteio Teste deslocado Em Caxias do Sul Hoje já em direção A Bela Vista Do Fão Circulando aqui Pela região E ter dedicado Esse momento Que eu considero Um momento histórico Porque a gente Acaba deixando Documentada Aqui então A história De alguém Que participou De momentos Tão importantes Também No jornalismo Gaúcho Em momentos Como Da primeira Transmissão Do TV A cores Do Brasil Da missa Do 10 Participações Suas Nesses programas Da rádio difusora Também Que até hoje As pessoas Lembram Do Correio Rio Grandense Enfim Uma história Além De De Estorator Na religião Também Como o Frei Mas uma história Também Muito marcada No jornalismo Gaúcho E a gente É muito grato Por esse momento Por esse espaço Por esse tempo Que o senhor Dedicou Em vir aqui Até a TV Informativo E com certeza As pessoas Também vão poder Conversar de perto Com o senhor Domingo Lá em Bela Vista Do Fão Nosso muito obrigado Aqui pela sua participação Obrigado Alício Por este momento Por esta oportunidade Desejo Que todos Se sintam Felizes Por estes Momentos Que tivemos Em nossa vida Obrigado E tudo de bom Ok Presidente Elias Borghetti Participando Então aqui Do programa Em Pauta Que retorna Na próxima semana Aqui pela TV Informativo Até lá TV Informativo Aqui o Vale se vê E tudo de bom E tudo de bom Não tem mais Momentos Meio Na verdade Det Formativo